Sou a Tereza de Souza Faria da Costa. Quem me ajudou a entrar aqui na OEM, que eu nem sabia que existisse a OEM, né? Então foi o professor Onofo. Aí ele pegou, né, arrumou serviço aqui pra mim, mas eu trabalhava doméstica, com cinco filhos pra criar, né, numa casa de família. Então, ele ficou me esperando dois meses pra eu poder dar, se eu vinha, não, porque eu não tinha coragem de pedir a conta lá das minhas patronas, que eu trabalhava com ela, né? Aí até que fim, que eu conversei com elas e tudo, aí ela falou assim, não, Tereza, é tipo, onde você vai, que lá você é registrada, é tudo, né, sozinha, com cinco crianças pra criar, pra tratar, né? Aí a gente veio. Então, vim pra fazer uns testes, né, aí passei no teste, aí fiquei, entrei com a zeladora, né? Aí depois eu passei pra auxiliar de nutrição. Deu certo, então trabalhei, vim, trinta e, trinta e nove anos, na noite, né? Trabalhei dez anos, na limpeza, né, com o zelador, aí depois o resto do ano foi na Copa Coupeira. Por dia, a Eva e a Santina, que a gente entramos juntos, né? Elas me ajudaram bastante, pegou a coisa que eu falava assim, ah, eu não vou conseguir dar uma... Não, Tereza, você pode fazer, que aí a gente ajuda você. Não dá pra você pagar, aí nós pagamos e depois você paga, né? Então, fomos uns colegas que trabalhamos juntos, muito unidas, né? E agradeço muito elas, sabe? Já aposentaram também, né? Já. Que a gente entramos juntos, né? Então, já aposentou. A professora Neza, também me deu muita força, sabe? Se não fosse ela... E... Então, a gente trabalhava aqui, então quando era no final do ano, eu ia fazer o almoço no final de ano, sabe? Pra eles, aí... A gente não cobrava, né? A gente ia, então a pessoa dava o que queria, né? Ela dava coisas que a gente nem pensava que a gente ia receber isso aí, né? Aí, as crianças tudo pequenas, então... Ela foi uma mãe pra mim, pra mim. Foi um apoio. É, um apoio, é. Deu um apoio muito grande. Ela e a professora Nova. Quando foi pra professora Neza... Que ela vai fazer aí toda, fizemos uma campanha, né? Então, foi muito bom. E acho que a gente tinha de ter mais mulher ainda, né? Que não pode desanimar, né? Tem dia em frente, né? Tem que ser firme, forte, né? Ele desanimar, aí a gente não consegue nada, né? E as minhas crianças eram tudo pequenas, mas... Sempre falando pra eles, né? Dando conselho pra eles, né? Vamos trabalhar, estudar, né? Pra ser alguém na vida, né? Então, sempre a gente dá esse conselho pra eles. E, portanto, já tá tudo casado. Não, só tem o Zé Carlos que é solteiro, né? Então, é só nós dois que moram juntas, né? Agora, nós outros... Tá tudo casado, tem filha, nota, só temos a avó. Eu sou Neuza Altoé, nasci em Maringá, conheço a universidade desde a sua criação. Já fui aluna dessa universidade, sou da primeira turma de pedagogia da UEM. Fui servidora técnica na universidade, depois fiz o concurso pra docente e aí continuei na carreira docente. Então, foram várias atividades que eu exerci na universidade, desde aluna, técnica e docente. Nunca uma mulher tinha ocupado esse cargo também, eu me candidatei a chefe de centro. Eu e o professor Juliano fomos eleitos, eu como diretor, ele como vice. Depois de dois anos, o professor Souza saiu candidato a reitor, fez uma reunião no CCH e o CCH me lançou vice dele. Aí nós fizemos a campanha, fomos eleitos, foram quatro anos de muita luta. A universidade sempre passou por muitas dificuldades, não é privilégio de hoje, sempre foi assim, né? Muito difícil, sempre faltando recurso e muitos problemas pra resolver. Depois, fui candidata a reitora da universidade com o professor José de Jesus Prevideli, também fomos eleitos. Depois de quatro anos, aí eu fui fazer meu doutorado. Quando eu retornei do doutorado, o professor Décio era o reitor, me convidou pra ser pró-reitora de recursos humanos. E lá eu permaneci por mais três anos e meio. Quando terminou o mandato, o professor Julio Santiago saiu candidato e me convidou pra vice. Então, eu nunca tive problema com o cargo, se era vice, se era reitor, nada. O que eu queria era trabalhar pela universidade. Fomos eleitos e eu fiquei lá mais quatro anos. Trabalhei mais um tempo, voltei pro departamento, fui pra sala de aula, fui também trabalhar junto com a professora Maria Luísa no NEAD e até me aposentar em fevereiro de 2019. Como eu nasci em Maringá, eu queria ver essa universidade a maior do Paraná. Eu queria que ela crescesse como a cidade estava crescendo. Então, um pouquinho de contribuição eu acredito que a gente deu no período. Olha, pra mim foi surpresa ser eleita, porque como eu nasci em Maringá, Maringá é uma cidade conservadora, eu nunca imaginei que eles iriam eleger uma mulher. Então, foi surpresa pra mim ter sido eleita a primeira mulher na UEM e no Paraná. Fiquei muito lisonjeada, muito gratificada, mas o trabalho foi intenso. Nós tivemos muitas lutas, inclusive uma greve de seis meses durante o mandato. Mas assim mesmo a gente conseguiu trabalhar. Conseguimos abrir 22 cursos de graduação nessa época, mais o campus de Umarama. Então, assim, a gente não parou de trabalhar porque ficamos em greve seis meses. A mulher que me inspirou e me arrepiu só de lembrar foi a minha mãe. A dona Elidia era uma guerreira. Nossa, veio pro Paraná com dois filhos pequenos, com 29 anos de idade, em cima de um caminhão. Demorou nove dias de viagem. Ela sempre falava que o primeiro tanque da vida dela foi o rio Ivaí. que ela pegou a tábua da porta que trouxeram, né? Ela pôs no rio Ivaí e lavou a roupa de nove dias que estavam vindo com duas crianças pequenas. E daí pra cá a luta da minha mãe foi enorme. Ela foi uma guerreira, uma batalhadora. Às vezes eu pergunto, né, pras mulheres, por que você não vai? Por que você não vai pra luta e tal? Porque ela fala que é muito difícil. Não é difícil. Não é fácil. Mas você nunca tá sozinha. Eu sempre tinha comigo que por trás de tudo que eu tava fazendo na universidade, as ações, eu tinha uma comunidade de 30 mil pessoas. Eu tinha os alunos, os professores, né? Então eu tinha a sociedade, que eu nunca posso esquecer do que a sociedade civil e organizada ajudou nesse período. Então a gente tinha assim um trabalho junto, conjunto, e que todos trabalhavam pelo aquele objetivo. Então não é uma coisa solta. E você não faz nada sozinho, né? Você tá sempre aqui, é uma comunidade. É uma gestão colegiada. Então não é individual. Aqui não é o eu, é o nós, né? Então quando você usa o nós e você trabalha pelo nós, pelo coletivo, você consegue resultados bons. A primeira coisa é nunca parar de estudar, tá? Então se você quer fazer alguma coisa, você precisa estudar. O conhecimento é o passaporte pra tudo. Tudo nessa vida é o conhecimento. E eu sempre dizia em formaturas, né? O conhecimento é de cada um, é uma coisa que ninguém rouba. Ninguém tira. Pode tirar teu dinheiro, pode tirar um bem, pode tirar o que for. Mas o conhecimento ninguém tira. Então estudem, né? Qualquer um, não importa a idade, não importa o tempo, né? Estuda, continua buscando conhecimento. Porque por meio desse conhecimento, você vai conseguir galgar, você vai conseguir lutar, você vai conseguir vencer as barreiras. Então por isso que muita gente fala, não, não precisa estudar, né? Porque pra aquele que não tem o conhecimento, ele não vai buscar. Agora quem tem o conhecimento, busca a saída, busca a solução. E tem, existe. Dá trabalho? Dá. É fácil? Não. Não é fácil. Mas vamos em frente, meninas, mulheres, vamos à luta. Eu não terminei, eu tô aposentada, mas não quero parar não. Quero continuar. Tchau, tchau.